É o mês de novembro, o mês das promoções do nosso Falando de Moda. Eu tô aqui com a Mamis, aqui na Louvre, e vem vindo aí, nos próximos dias, Black Friday. Exatamente, a Black Friday é aquele mês esperado por todo mundo, né, Lelinha? A Black Friday que começou lá nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro. É aquele dia, aquela semana, onde a gente tem super descontos. E aqui na Louvre, super descontos da coleção nova, a loja inteirinha, dias 26, 27 e 28. Tudo em promoção, tudo 50% de desconto. Olha isso, nos dias 26, 27 e 28 de novembro, anota aí, não é ainda este sábado, mas tá chegando. E vem aí algumas dicas do que vai estar no Black, na verdade não é Black Friday, porque não é só a sexta, é quinta, sexta e sábado. Exatamente, agora tem um detalhe, hoje sábado já, já está em promoção o masculino, Lelinha, todinho com 50% de desconto. É isso aí, semana passada a gente falou dele, então pra este fim de semana, pra hoje, o 50% do masculino já está valendo. É, e essas peças que nós vamos mostrar é o Super Black Friday da Louvre, quinta, sexta e sábado. Vamos lá, esse vestido, por exemplo, gente, olha que vestido lindo, vestido longo, uma cor lindíssima. O preço dele já era um preço bem legal, R$ 499, preço de etiqueta. Então, vai ficar R$ 249, se veja. Esse, por exemplo, tem várias cores, tem todos os tamanhos. É um vestido super bonito, fácil de usar, né, Lelinha, um longuinho, que você mudando o acessório, você muda o look. Olha lá, vamos lá, olha essa calça, uma outra sugestão, bem diferente. É uma calça da Canal, ela é skinny? É, essa é skinny, numa lavagem super sofisticada, aquele modelo tradicional, que é o Five Pockets. E essa também, muitas cores, todos os tamanhos, 50% de desconto. O preço de etiqueta era R$ 329, agora no Black Friday? R$ 169. Olha isso, e tem mais, olha essa peça preta, muito bacana. Preto é preto, não tem erro. É uma peça que você usa no casual, se precisar usar mais chique, usa também no Black Friday. Exatamente, essa no Black Friday, essa Lelinha foi feita em preta e em branca. Nesse babado, que é uma tendência super forte da moda, né, também com 50% de desconto. Vamos lá, então, vamos no preço. O preço de etiqueta era R$ 399. Então, vai ficar R$ 199. Aqui, algumas sugestões do muito que tem na Louvre. Exatamente, nós estamos mostrando um pouquinho do muito que tem aqui na Louvre, né? Pinsamos algumas peças, né, que a Lelinha escolheu e ajudou a gente a ver, mas tem muita coisa. A Louvre inteirinha, piso terra e piso superior. Dia 26, 27 e 28 de novembro, a Louvre inteira, com 50% de desconto para você. Tudo isso é Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Vou deixar você. VAMOS PODoken